Eu não sei que porra eles tão fazendo com esses ovos, e se esse era o motivo... Ele me roubou? Que porra tá acontecendo aqui? Mano esse username logger é... Eu tenho que limpar todos os dias isso. Não foi, isso foi hoje, mas eu tenho que limpar todos os dias. Que se foda que me roubaram, não to nem aí. Chat, que se foda, que se foda que roubaram a espada, que se foda, cala, não importa isso, tem coisas muito mais importantes. É uma espada, eu preciso saber onde tá meu filho, eu preciso saber o que tá acontecendo com meu amigo. Pode roubar todas as minhas espadas, foda essas espadas, não to nem aí, pode explodir meu castelo que eu to cagando. Não adianta, isso aqui não adianta de nada se eu não tiver ninguém pra tá ali comigo. Me tiraram, nossa senhora, me roubaram minha casa. Nossa, mas tá uma caralha essa... Puta, que pariu. Que dia do inferno! Eu não posso, calma, respira, eu não posso me deixar levar. Tem muita coisa, tem muita coisa acontecendo. Mano, roubaram até minha adaga de ritual, não é possível. Isso aqui foi o Dapper que me deu de presente, velho. Puta, que pariu. Porra, as espadas, nossa, as espadas que a gente, que a gente, eu e o Riches a gente levou, a gente ficou procurando pra caralho. A adaga do, do Dapper. Porra, não tinha coisa melhor pra roubar não, do que os presentes dos ovos! Foda-se, foda-se, foda-se faca, foda-se, foda-se tudo. Eu só quero minha família de volta. Ok, preciso pegar... Essas espadas na real, tipo assim, é o de menos. Essa armadura também meio que foda-se. Eu tô frustrado com esse user logger que eu não consigo saber quem me roubou. Porque essa pessoa, mano... Ela me pegou num dia muito ruim. Se eu soubesse quem foi... Eu ia fazer pelo menos um... Uma resposta. Mas como eu não tenho como saber... Por causa desses user logger... Inútil! Tchau! Tchau!